Agora com vocês acompanha a Maratona de Artes Marciais no Dia do Desafio, participação de várias equipes São José dos Campos, pontuando para a nossa cidade, nesta competição saudável, onde o objetivo é levar para as pessoas a prática, a importância da prática regular de atividades físicas. Confira! A Maratona de Artes Marciais mais uma vez reuniu inúmeros atletas no Centro da Juventude, pontuando para São José dos Campos no Dia do Desafio. O Dia do Desafio tem como objetivo estimular a prática de atividades físicas. Quem abriu a Maratona de Artes Marciais no Dia do Desafio foi o judô, onde o sensei Kalazans Camargo, que também é delegado regional da modalidade, aproveitou para passar algumas técnicas aos alunos. Esporte! 10! 10 vezes mais esporte para você! Valeu, valeu, valeu! O Gil Jitsu também marcou presença no Dia do Desafio, pontuando para a nossa cidade. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Hoje nós trouxemos aqui os atletas de formação da Escola de Base do Atleta Cidadão. Aqui nós temos três campeões paulistas e um vice-campeão paulista. Foram campeões agora no mês passado, fora os atletas que estão em competição ainda, que estão fazendo sparring hoje. Temos mais ou menos em torno de 30 atletas do programa Atleta Cidadão. Estamos aqui no Dia do Desafio com o professor Adilson, ele que é técnico do feminino FADEMP e também do programa Atleta Cidadão. Um trabalho muito importante de formação de talentos no campo dos alemães. Adilson, como está essa garotada aí do boxe de São José dos Campos, trabalho de iniciação, o boxe feminino, as perspectivas, resultados? E com você, Adilson? Boa tarde a todos. Nosso trabalho está sendo excelente, não por minha causa, mas porque a gente tem um pessoal fora do comum, trabalhando em prol do esporte joseense e a garotada mandando muito bem. Com certeza. Tem algum nome aí espontando, alguma revelação, alguém aí que tem conquistado títulos importantes? Nós temos um atleta que já há uns três anos vem trazendo todos os resultados possíveis para a gente, o Juan Rocha, atual campeão brasileiro, e temos uma garota cadete, a Gabriele, a Gabi, ela deve representar o Brasil no Chile agora nos Jogos Sul-Americanos em agosto. Ok, cadete, qual é a faixa etária? 15, 16 anos. Olha que bacana, realmente um trabalho de base, trabalho de formação. Na sequência, mais maratona de artes marciais, não saia daí! Música Música